Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com o doutor Gustavo Pasquarelli, infectologista sobre febre amarela. Gustavo, então você falou que se uma pessoa evoluir para, vamos dizer assim, para o quadro bom ou para o quadro ruim. O que leva uma pessoa a evoluir para um quadro bom ou para um quadro ruim? Não existe nenhum fator predisponente para que essa pessoa evolua para um quadro bom ou ruim. Mas a gente sabe que na febre amarela, em torno de 40% a 60% das pessoas evoluem para a forma grave da doença. Tanto que é uma doença com uma alta letalidade. Você pegar o número de casos do nosso país e as pessoas que faleceram por conta da febre amarela, isso dá em torno de mais ou menos 40% dos casos. Então realmente é uma doença com poder de letalidade muito grande. Ela não, na maioria das vezes, ou quase totalidade das vezes, quem evolui bem não vai ter nenhum tipo de sequela. Mas infelizmente, por conta do acometimento importante na parte renal, na parte hepática, a pessoa acaba morrendo muitas vezes por sangramento e em 40 a 60% dos casos ocorrem. Mas esse sangramento, isso tudo, é para a pessoa às vezes tomar algum medicamento achando que é uma gripe ou alguma coisa assim e que não podia ou não? Não, não. Diferente da dengue. A dengue tem aquela relação de você usar, por exemplo, o AS, que aí sim é um fator de gravidade. Na febre amarela isso não tem tanta relação porque existe uma ação direta do vírus no fígado. Não que isso não ocorra na dengue, mas isso ocorre de uma maneira muito mais fugaz, muito mais amena do que na febre amarela. A febre amarela independe do uso de medicação. Não existe tratamento específico, né? Essa que é a grande questão. Porque o vírus é o mesmo, o mosquito é o mesmo da dengue? O mosquito, a febre amarela atual é a febre amarela silvestre, não é causada pelo Aedes aegypti. Ela é causada por um mosquito chamado hemagogos. É outro mosquito. Esse mosquito fica na mata, fica na área de floresta, a parte rural. O grande problema é que pelo ciclo urbano da febre amarela, se o mosquito Aedes aegypti se contaminar, o que acontece? Uma pessoa pega, eventualmente, acidentalmente, na mata a febre amarela, ela vai para a cidade e o homem acaba sendo o hospedeiro da doença no ciclo urbano. No ciclo silvestre, o hospedeiro é o macaco. No ciclo urbano, o hospedeiro é o homem. E aí, um Aedes aegypti, eventualmente, pode picar essa pessoa, se infectar e disseminar a doença na área urbana. Bom, e como é que nós podemos nos prevenir de uma doença tão letal? A única forma é a vacinação. Claro que existe o uso de repelente, as mesmas situações que nós já vivemos com a dengue. Mas, diferente da dengue, que a vacina, se Deus quiser, vem aí, a febre amarela existe a vacina já há muito tempo. Claro que existem as suas contraindicações, é uma vacina segura, de certa forma, mas com alguns efeitos colaterais, principalmente se for dada em larga escala. Por que não é o país inteiro que toma a vacina? Por quê? Porque é uma vacina que pode causar muitos efeitos colaterais. Quais são? Febre, dor no corpo, uma febre amarela mais amena e até morte. Existem, por exemplo, situações em 2007, aconteceu em Goiás, uma situação que nós tivemos um surto de febre amarela. A gente tem que lembrar que, assim, ouvimos o nosso ministro da saúde dizendo, principalmente no começo, hoje em dia isso já está mais estabelecido, mas que não estávamos num surto de febre amarela, né? Para você ter uma ideia, para a Organização Mundial da Saúde, um caso laboratorialmente confirmado de febre amarela se define como surto. Só para ter uma ideia da gravidade dessa doença. Então, assim, a vacinação, quando ela é dada em larga escala, o caso de Goiás que eu estava falando, nós tivemos esse surto, as pessoas se desesperaram, isso foi amplamente divulgado na mídia, e as pessoas se vacinaram, houve uma vacinação em massa, e nós tivemos seis óbitos. Então, é uma vacina com uma indicação precisa, não é todo mundo que pode receber. É uma vacina segura? É uma vacina segura, mas como qualquer outra vacina, existem os seus efeitos adversos. E quais são as contraindicações? Quem não pode tomar a vacina? Gestante, bebês abaixo de seis meses, a recomendação para bebês é acima de nove meses. Bebês acima de seis meses, a partir de seis meses, entre seis e nove meses no caso, que vivam em áreas de risco, eles podem receber a vacina com seis meses, mas antes de seis meses não pode. Gestante, pacientes imunodeprimidos, então pacientes com AIDS, mas em situação de imunodepressão, se ele tem uma AIDS controlada, ele pode receber a vacina. Pacientes que fazem uso de medicações imunossupressoras, como, por exemplo, quem tem neoplasias, lúpus, alérgicos a ovo e seus derivados, não pode usar, porque o ovo faz parte da vacina na sua constituição. Então, casos assim, essas pessoas têm que só fazer muita oração. Isso é um problemaço, Mônica, porque você sabe que tem países... E não sair de casa, ficar no ar-condicionado, reza brava. Vai para o centro que resolve. Ah, fala sério, né? Com a roupa da NASA e sai para a rua. É difícil, não? É difícil. Infelizmente existem pessoas que não podem receber a vacina. E aí a única situação dessas pessoas, a única forma de se prevenir é repelente. É se lambuzar de repelente. Que difícil, né? Agora, no caso, a pessoa se tiver uma febre amarela e estiver grávida, por exemplo, o neném nasce com algum problema? Não, não. Diferente da zika, a febre amarela... É por isso que eu queria saber. Não, não. Não existe nenhuma... Quer dizer, se ela viver, o neném vive. Não, o vírus não é teratogênico, ele não tem problema. O problema é se a grávida vai aguentar a doença. Essa é a questão. Porque a grávida, claro, que pode ter um potencial de gravidade maior da doença. Até porque ela tem um fígado mais congesto, ela tem a defesa mais baixa, enfim. Então ela pode, claro, ter uma forma mais grave da doença. Bom, já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elisabeth Gaspar, cirurgiã dentista, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, vou falar sobre tipos de aparelhos ortodônticos. Existem aparelhos ortodônticos fixos, são os convencionais de brácteis e também os ortopédicos fixos. Crianças em fase de crescimento com problema esquelético, para evitar uma cirurgia no futuro, se usa aparelhos ortopédicos. Esses ortopédicos podem ser fixos ou então podem ser removíveis também. A desvantagem do aparelho removível, para o fixo, é que depende da colaboração do paciente, no caso da criança. E geralmente isso não funciona tanto quanto o fixo, que não depende da colaboração dela. Não fica tirando toda hora, não perde na escola, por exemplo. Fora isso, tratamento endodôntico costuma ser em dolor. Lógico que na fase de instalação a pessoa sente um pouco mais, sente um desconforto. E na manutenções mensais, 24 a 48 horas, pode sentir uma certa sensibilidade. A respeito da mal-oclusão, ela pode ser herdada, pode ser fator genético, herdada dos pais. Como também anomalias, tipo falta de dente permanente para nascer, também pode vir e ser herdada dos pais. O que também acarreta uma mal-oclusão é hábitos para funcionais, chupar chupeta, chupar dedo, roer canto de boca, roer unha. Tudo isso causa um mau posicionamento dos dentes. Fico à disposição para qualquer dúvida e até semana que vem. Comunicado Comunicado A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. A Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8, telefone 3284-9714, Santos.